Você sabia que o direito à saúde via SUS inclui não somente medicamentos, cirurgias, exames e consultas, mas também atendimentos em domicílios e diversos produtos? Conforme a Lei 8.080 de 1990, a chamada Lei do SUS, a assistência à saúde deve ser integral, ou seja, engloba um conjunto amplo de ações para efetivar este direito que é previsto na Constituição Federal. O artigo 19i dispõe que na modalidade de atendimento e internação domiciliares incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes na sua residência. Já o artigo 19n trata do fornecimento de produtos como próteses, órteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Caso você deseje maiores informações ou orientação jurídica a respeito do assunto, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência. www.fema.org.br